Vou ensinar, então, um outro jeito de enviar áudio para o Google Classroom, tá? Então, você clica lá na atividade, arrasta para cima, guarda aí um pouquinho, e você vai abrir o seu navegador de internet. Aqui já está aberto, mas você vai escrever lá. Você vai entrar nessa tela aqui, vai clicar aqui no botão vermelho do microfone. Quando você terminar, você aperta o stop. Aí, aqui tem a oportunidade de você ouvir. E vai gravar a sua voz, vai gravar a sua atividade de áudio. É isso mesmo que você queria, salvar e compartilhar. Aí, aqui embaixo tem os ícones das redes sociais. Na frente tem o link, né? Da onde está salvo a sua voz, né? Sua atividade. Aí, você vai aqui na frente, onde tem esses dois quadradinhos aqui, para copiar o link. Vai aparecer link, compiado para áreas de transferência. Transferência. Beleza, já copiou, apareceu até o check aqui. Você vai voltar lá na sala de aula. Adicionar anexo. Link. Põe aqui para colar o link. Adicionar. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó. O linkzinho aqui, né? Do Vucarul. Ok. Você coloca entregar. Vai aparecer essa mensagem. Entregar atividade. Entregar. Beleza, o trabalho foi enviado. Você volta lá. Tá cinzinha, porque foi entregue. Então, tá tudo certo. Tchau.